O Raimundo tem informações da prisão de um homem que durante um assalto atirou em um representante comercial. Olha só, aliás, um representante comercial não, uma representante comercial, uma mulher. Você sabe qual foi a consequência, meu primo, desse tiro? Você que está nos acompanhando? Essa mulher ficou paralítica. Olha só a consequência dramática deste crime. E o Raimundo Lima tem as informações. E quando estiver pronto o Raimundo Lima pode colocar, enquanto isso, tá? Então vamos lá, traz o Raimundo Lima. Raimundo Lima, vou desejar boa tarde por uma questão de educação, mas a gente traz uma notícia dessa. Ter a vida de uma mulher trabalhadora, de uma representante comercial, totalmente modificada, por conta da criminalidade é de revoltar qualquer um, Raimundo. Pois é, é de revoltar. Eles praticamente acabaram com as perspectivas dessa vítima, sendo que agora ela não pode mais andar, ficou paraplégica em consequência desse assalto. Ou seja, uma ação criminosa praticada unicamente pela maldade. Essa mulher foi vítima de vários disparos de fogo durante esse assalto no final do ano passado. Eles estavam foragidos, mas a polícia conseguiu localizar, principalmente, o autor desses disparos, que foi preso já praticando novos crimes e, quando puxaram a ficha dele, acabaram descobrindo que ele teria sido o autor dessa tentativa de latrocínio. Vamos acompanhar. Este é Elias da Silva Moura, um criminoso conhecido como Ketim. Ele estava sendo procurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina pelo crime de tentativa de latrocínio, onde a representante comercial Lucineide Antunes, de 37 anos, foi baleada por ele e ficou paraplégica. Elias, o Ketim, foi preso nessa quarta-feira pela Polícia Militar de Timon, quando praticava assaltos na cidade. Ele cometeu três assaltos na cidade de Timon e, no último, ele foi capturado por uma polícia militar, que o conduziu até a central de flagrantes daquele município. Imediatamente, o delegado Jorge III se deslocou para lá com a equipe e cumpriu o mandato de prisão. Ele foi recolhido ao sistema prisional do Maranhão, mas está à disposição também do estado do Piauí. Amanhã ou segunda-feira, o delegado Jorge III deverá estar interrogando ele, mas nos autos já tem indícios suficientes que provam a materialidade do crime e a autoria. Inclusive, apontando a prática do crime em onde ele foi quem efetivou o disparo. O crime aconteceu no dia 23 de dezembro de 2023. Lucineide estava saindo do hospital particular aqui nessa região da cidade quando foi surpreendida por Ketim e um outro criminoso. Eles atiraram na vítima várias vezes quando ela ainda estava dentro do carro. Depois de balear a vítima, eles a retiraram de dentro do veículo, a jogaram na calçada e fugiram levando o carro. Foi graças à intervenção de populares e à proximidade de um hospital que Lucineide não morreu em consequência desse assalto. O delegado contesta o fato do criminoso, com vários mandados de prisão anteriores, estar em liberdade praticando crimes. Você vê que está acontecendo, sendo os ervezeiros criminosos usarem esse artifício de saídinha para praticar crime. Isso tem que ser coibido no Brasil, porque do contrário, os agentes públicos, os agentes políticos estão favorecendo criminosos e colocando a sociedade em perigo. E ainda esta semana, o Departamento de Homicídios envia para a Justiça a conclusão de um outro inquérito, a investigação sobre o assassinato do empresário Petrônio Nunes. Ele foi morto dentro da própria lotérica durante um assalto no último dia 13 de março, na zona norte da cidade. O DHPP indiciou Gleison Ferreira Silva como o autor do disparo que matou um empresário e mais dois envolvidos. Além dos dois indivíduos, primeiro que participaram diretamente do tipo, do núcleo do tipo penal, que é o Isaac, o coreano e mais o Creitzinho, o Creitzinho, a mulher também, já se área, foi provado que ela, dois dias antes, ela entregou a arma para o indivíduo praticar assalto. Inclusive a título de aluguel. Quando ele cometeu o crime, ele retornou e entregou a arma para ela, que ela entregou para o menor guardar. Só que o menor estava usando a arma na cintura quando foi abordado pela polícia. Quero ressaltar também que essa mulher estava foragida, era considerada foragida porque ela responde a crime de tráfico, estava presa por tráfico e também estava foragida porque saiu no açaidinho e não voltou. O companheiro dela, inclusive, já está preso por tráfico de droga. Ela foi indiciada como partícipe e os dois no tipo penal, que eles participaram diretamente do núcleo. O menor foi autuado em fragante por porte ilegal de arma de fogo. Ou seja, o delegado ressalta bem essa situação que está existindo, desses criminosos que têm aí condenações penais, que deixaram os presídios nessas saídas comemorativas e não voltaram mais e continuam nas ruas praticando crimes. Ou seja, tem que haver um trabalho, uma correlação de conversas entre judiciário e polícia para que isso não volte a acontecer, para que esse tipo de situação seja coibida. E como uma forma também de oferecer um pouco mais de segurança para a população. São aí dois exemplos de crimes revoltantes, de trabalhadores, de pais, de família. Um foi morto, a outra está em tetraplégica, em função dessa criminalidade que assola a nossa população. Douglas. Estamos terminando a semana, e aí eu não me refiro apenas a esta semana, mas a todo o trabalho que a gente faz, você em especial faz, o Francisco Filho, o Tony Silva. O que é que ocorre? O que é que é frequente? A maioria dos envolvidos nos homicídios, tentativas de homicídio, latrocínios, a maioria é considerada foragida porque foi beneficiada com a saídinha, não voltou. Ou não foi beneficiada com a saídinha, mas tem uma ficha criminal extensa, inclusive com tipos penais como homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, que são crimes com penas altas, mas estão, Raimundo, transitando pelas ruas como eu e você, que não respondemos absolutamente crime nenhum. Ou monitoradas eletronicamente. Ou monitoradas eletronicamente, que para muitos não significa nada. Praticam crimes da mesma forma. O que o Raimundo disse, e a gente precisa ampliar esse debate, é o seguinte, é preciso haver uma sintonia maior, e aí eu quero destacar que a polícia tem feito o trabalho dela. Por que a polícia tem feito? Nós estamos mostrando aqui todo dia. A segurança pública do estado do Piauí tem feito o trabalho dela. O secretário Chico Lucas e toda a rede policial do Piauí tem feito o trabalho dela. O problema é que nós temos entraves estruturais, começando com o Código Penal, que nós já comentamos aqui, o Código de Processo Penal, que nenhum legislador desse país, nenhum, tem coragem de colocar a mão nessa cumbuca. Ninguém tem coragem, eu não sei porquê. Ninguém me justifica. Quando se propõe, vamos tentar mudar o Código Penal, vamos tentar mudar o Código de Processo Penal. Ave Maria, começa, não que isso é complicado, não porque não tem consenso, porque não se consegue maioria. Eu não entendo. Da mesma forma que não muda também o... das crianças, o... O ECA, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E como é que se tem uma ficha criminal extensa como essa, Raimundo? E se está andando na rua como se fosse um cidadão limpo, limpo, que é um réu primário, pronto, como se fosse um réu primário. Aí não dá, Raimundo, fica difícil dessa forma. Aí volta a dizer, se aquele que matou o empresário de forma covarde e quase, inclusive, atingiu o filho, aquele que matou o empresário, honesto, trabalhador, cidadão de bem, ficha criminal extensa, tivesse preso, não tinha matado. Esse que você mostrou, esse vagabundo que nós mostramos a cara dele aqui, é beneficiado... Olha como é falho. Você só é beneficiado com a Saidinha, quando você consegue, de acordo com essa lei de execução penal fajuta, atender uma série de requisitos, incluído bom comportamento. Aí ele sai e deixa uma representante comercial paralítica. Que bom comportamento é esse, Raimundo? Quer dizer, isso é muito falha, é uma avaliação subjetiva, falha. Ou se muda isso, ou nós vamos continuar vendo barbaridades como esta, e amanhã pode ser eu, pode ser o Raimundo, pode ser você que está nos acompanhando, qualquer um, porque nessa classe política tem colagem de mudar absolutamente nada, e eu também não sei o que é que acontece com a justiça, que não endurece nos casos de reincidência principalmente. Exatamente. E já que não se pode mudar a lei, que pelo menos a execução dessa lei seja mais eficiente. Pronto, está aí uma solução apontada pelo Raimundo. Não quer mudar? Pois executa a risca essa lei. Porque já é um adianto. Já dá um passo. Não é? Obrigado, Raimundo. Bom trabalho aí. Ok, bom trabalho. Raimundo, sempre ele, Francisco Filho, Tony Silva, trazendo essas notícias. Olha, é um absurdo, viu? É um absurdo. É por isso que quando nós discutimos aqui questões mais aprofundadas, a gente se revolta muitas vezes, eu peço até desculpa para você que está nos acompanhando, porque às vezes eu me revolto aqui, é por conta dessas situações esdrúxulas que acontecem no nosso país, e principalmente no estado do Piauí, que são um verdadeiro absurdo, rapaz. São um verdadeiro absurdo. Me dá a imagem aqui, Dior. Coloca as imagens aqui. Essa mulher, rapaz, uma representante comercial, essa mulher está paralítica. Você sabe o que significa essa mulher? Está com a vida completamente comprometida. Completamente comprometida. Me dá as imagens da matéria aí, Dior. Olha a cara desse vagabundo aí, ó. Olha aí. Olha a cara desse moleque. Desculpa os palavrões aqui, mas é porque é irritante. Esse bandido vagabundo aqui deixou essa senhora aqui, essa mulher, uma trabalhadora honesta, uma trabalhadora digna, uma mulher que tem uma ficha limpa, paralítica, rapaz. Paralítica. Aí eu não estou falando só do impacto financeiro que isso vai ter, não, porque ela, coitada, não vai poder mais trabalhar como trabalhava antes, mas o impacto emocional, mental, nessa mulher. Quem é que vai arcar com isso? É o Estado? É a Justiça? Quem é que vai arcar com isso? Ela não pode mais andar, pronto, acabou a história, ponto final. E aí? Como é que fica? Você acha que uma indenização de 100 mil reais, 200 mil reais resolve o problema? Não resolve o problema, não. Um milhão de reais não resolve o problema. Ou nós encaramos... Rapaz, esse Brasil, esse país, anualmente morre a quantidade de 50 mil, 60 mil, é guerra civil como se fosse um país que está passando por uma guerra civil. Não podemos mais continuar com essa realidade. O Piauí, por exemplo, tem feito isso. Por que é que o ministro Ricardo Lewandowski poderia vir aqui conversar com o secretário Chico Lucas, viu? Fica a dica aqui para o ministro Ricardo Lewandowski, que é um dos grandes juristas desse país, foi por anos membro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, vem aqui conversar com o secretário Chico Lucas, bate um papo com o secretário, só vai tirar bons exemplos do Piauí. Mas o Andorinha só não faz verão. Só o Piauí nesse contexto aí de criminalidade desse país, não resolve não, rapaz. Esse bandido e vários outros que nós temos mostrado aqui, ou eles conhecem a dureza da canetada de um juiz, de um desembarcador, a dureza. Ou então essas pessoas aqui vão continuar pagando, ou com a vida, ou ficando impossibilitadas de viver normalmente.